Olá, pessoal. Vamos fazer hoje uma resolução comentada sobre o roteiro de estudos orientados 2, nosso REL 2. Esse REL trata da regulação hormonal da reprodução. Professor Jerry Borges, Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Lavras. O primeiro questionário do REL 2 trata de controle reprodutivo feminino. A primeira questão dele é uma questão de completar. São janelas de pop-up que vão se abrir para você escolher o termo que melhor se ajusta ao texto que eu coloquei. Nós começamos assim. O ciclo feminino mediano tem 28 dias. Na primeira etapa, conhecida como fase menstrual, ocorre a descamação do extrato funcional. Lembre-se, o endométrio tem duas regiões. O extrato basal em contato com o miométrio. O extrato funcional tem contato com a luz do órgão. Ocorre a descamação do extrato funcional do endométrio devido à isquemia. Falta de circulação sanguínea. Isquemia causada por baixos níveis de estrógeno e progesterona. Os dois hormônios produzidos pelo corpo lúteo que desapareceu devido à ausência de sinalização via beta-HCG. Isquemia causada por baixos níveis de estrógeno e progesterona observados no final do ciclo anterior. Na fase seguinte, conhecida como proliferativa, os níveis de FSH e LH. Os dois hormônios, as duas gonadotrofinas e hipofisárias, aumentam, pois estão relacionados com a produção de estrógeno pelos folículos. Lembra? Os folículos estão em crescimento, produzem estrógeno, o estrógeno age em feedback positivo, ativando a hipófise, fazendo com que ela produza as suas gonadotrofinas, que vão agir novamente aqui embaixo, se ligando às células da teca interna e às células foliculares, aumentando a produção de estrógeno. Então, é um caso típico de feedback positivo. Aumenta, pois estão relacionados com a produção de estrógeno pelos folículos. Nas proximidades da ovocitação, observa-se sequencialmente aumentos nos níveis de LH e FSH. Primeiro, aumentar aqui das duas gonadotrofinas é o LH, 24 horas antes da ovocitação. O FSH, 12 horas antes da ovocitação. Antes deles, você tem um aumento de estrógeno, assim como de GNRH como resultado do feedback positivo gerado pelos estrógenos. Então, é esse estrógeno que vai ter um pico de produção devido ao crescimento dos folículos que produzem estrógeno. Esse estrógeno age na hipófise, fazendo com que você tenha um pico de LH, depois um pico de FSH, e um comitante, esse estrógeno, age a nível de hipotálamo, fazendo com que ele aumente a liberação de GNRH, que vai agir na hipófise, produzindo esses dois hormônios aqui de cima. A gonadotrofinas. Tranquilo essa, né? Mas é uma boa revisão do nosso ciclo reprodutivo feminino. Vamos passar agora, pessoal, a uma segunda questão, que envolve um certo raciocínio lógico. Porque você vai ter que achar palavras que possam completar corretamente os espaços ocupados. Os números, ok. Então, temos uma série de possibilidades aqui embaixo, e algumas vão estar, alguns erros vão ser descartados por isso, e apenas uma vai ter a resposta correta. Ou seja, vai ter três palavras que estão exatamente de acordo com os números apresentados aqui em cima. Então, vamos lá. O hipotálamo produz o quê? O hipotálamo, a gente sabe que produz GNRH. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Gonadotrofina e GNRH. Então, gonadotrofina, eu sei que não é. Eu tiro foto. Reagem sobre adeno e hipófise, fazendo com que sejam produzidas as LH e FSH. O que são isso? Essas duas moléculas são gonadotrofinas. Então, o 2 é gonadotrofina. Se eu der uma olhada aqui, eu vejo que aqui está correto. Tudo bem? Eu já sei que o GNRH que está aqui está correto, que o gonadotrofina que está aqui está correto. E aí, olha só. A próxima frase. O 3 age sobre as 4, localizadas nos folículos ovarianos, fazendo com que essas células captem o 5 e produzam o 6. O 3 é um hormônio. A gonadotrofina. O CLH pode ser FSH. Sobre as 4. São as duas células do folículo ovariano que estão relacionadas com o processo. Ou é teca interna, ou são células foliculares ou da granulose. Fazendo com que essas captem 5. O que é captado? Se forem as células da teca interna, é captado o colesterol. Se forem as células foliculares, o que é captado é a androcenediona. E produzam 6. 6 é o produto dessas células. A partir das alterações bioquímicas sobre os hormônios que foram capturados. Sobre as substâncias que foram capturadas. Então, se for o colesterol capturado, o resultado é a androcenediona. Se for capturado a androcenediona, o que é produzido é o estrógeno. Ok? Existem algumas possibilidades aqui nessa segunda frase. Mas a terceira frase resolve essa nossa dúvida. Querem ver? Posteriormente, ou seja, depois disso, os tipos celulares conhecidos como 7, sob ativação da gonadotrofina 8, vão captar esse hormônio e convertê-lo em alguma coisa. Então, já sei que esse aqui é o primeiro dos processos. Porque a terceira frase já está me respondendo isso. Então, o 3 seria o quê? O LH. Temos LH em algum lugar aqui. Temos LH aqui. Esse já estava certo. Esse aqui nós já sabemos também que está certo. Page sobre as 4. 4 seriam as células da teca interna. Temos teca interna aqui em cima, mas esse item já foi descartado, né? Por causa da gonadotrofina. Temos teca interna também aqui, ó. Isso está correto por enquanto. Localizadas nos folículos ovarianos, fazendo com que essas células captem. O que as células da teca interna captam? O colesterol. Então, nós sabemos que esse está certo, porque é colesterol, e que não é a androcenediona. Então, aqui está fora. Já descartei essa, descartei essa. Estou entre essa, essa e essa, né? Captem. Então, o 3. O LH age sobre as células da teca interna, localizadas nos folículos ovarianos, fazendo com que essas células captem o colesterol e produzam 6. Androcenediona. Nós temos a androcenediona aqui, ó. Ainda está correto. Posteriormente, os tipos celulares conhecidos como 7. O que são? Células da granulosa. 7 não são células da teca interna. Então, eu descartei essa aqui também. Eu estou agora entre essa e essa daqui, ó. Então, posteriormente, os tipos celulares conhecidos como 7, células da granulosa ou células foliculares, sob ativação do FSH, que é o 8. Nós temos o 8 aqui. Essa aqui já foi descartada. Temos o 8 como GNRH aqui, que está errado também. Então, posteriormente, os tipos celulares conhecidos como 7, células foliculares ou células da granulosa, sob ativação do FSH, que irão captar esse hormônio. Qual hormônio? Androcenediona. Convertê-lo em 9. O que é o 9? 9 é a molécula de estrógeno. Então, nós temos estrógeno aqui, mas essa nós já tínhamos descartado, não é isso? Temos estrógeno. O 9 aqui está como testosterona, está vendo? Então, essa aqui também seria descartada. Então, eu descarto todas e fico com essa de cá. Porque, vejam bem, vamos só reforçar. 1 é GNRH, produzido pelo hipotálamo. O 3 é o LH que vai agir sobre as células da teca interna, está certo? Fazendo com que elas produzam, captam colesterol e produzam a molécula de androcenediona. Posteriormente, os tipos celulares conhecidos como células foliculares ou da granulosa, sob ativação da gonadotrofina, FSH. Então, esses 3 itens estão certos. Então, captar esse hormônio e convertê-lo em estrógeno. Pronto. Então, a certa é essa aqui. E não as outras. Vamos passar agora a terceira questão nesse questionário de controle hormonal reprodutivo feminino. São janelas de pop-up que vão completar melhor as frases que estão aqui. O HCG assume na mulher alguns papéis do LH. Lembre-se, o HCG é um parente, é uma gonadotrofina similar em certos aspectos ao LH. No momento do surgimento do beta-HCG, que é aquele hormônio que é produzido pelo gameta feminino e depois pelo embrião em desenvolvimento, esse HCG vai fazer com que o corpo lúteo permaneça vivo. Um dos papéis para produção e, historicamente, manutenção do corpo lúteo seria do LH. O próprio nome diz isso, hormônio luteinizante. Só que a progesterona, para estar alta nesse momento e bloquear o LH, ele não pode fazer esse papel. Vai ser substituído pelo beta-HCG nesse momento. Nas mulheres, a inibina é produzida pelos folículos dominantes. Lembre-se, a inibina e a ativina são produzidas pelas células que vão ser ativadas pelo FSH. Essas células, na mulher, são as células da granulosa ou as células foliculares. Elas vão o que? Produzir ativina no começo da fase proliferativa. Todos os folículos dominantes, todos os folículos de crescimento produzem ativina. E agem a nível de hipófise, aumentando a produção do FSH e fazendo feedback positivo no desenvolvimento dessas próprias células. Posteriormente, os folículos vão entrando em atresia e isso estabelece uma dominância folicular. Nesse momento, o folículo dominante começa a produzir inibina para bloquear o desenvolvimento dos outros folículos. Essa inibina é produzida pelo folículo dominante e vai agir lá a nível de hipófise, bloqueando a ativação via FSH. E aí, inibina os outros folículos. A inibina e a ativina são hormônios produzidos no sexo feminino pelas células da granulosa. Já falei isso, né? Quando respondi o item anterior. O teste de urina para o HCG pode normalmente gerar resultados falso-negativos. Lembre-se do teste. Quando você faz o teste e ele dá negativo, o que está escrito lá na bula? Você deve refazer o teste daqui a duas semanas. Por quê? Porque muito provavelmente seus níveis de HCG ainda são pequenos para serem capturados pelo teste. Serem sentidos pelo teste. Então, ele diz o seguinte. Você está indicando para você, falsamente, que você é negativa para a gravidez. Por que falsamente? Porque quando o nível aumentar, o seu teste vai dar positivo. Ok? Então, é falso-negativo. Ou seja, ele indica que você não está grávida você estando. Vamos agora discutir mais uma questão do questionário controle hormonal reprodutivo feminino. É uma daquelas questões de pop-up, em que você deve indicar aqui, nessas casas onde vão se abrir os pop-ups, indicar o termo que completa de forma correta o que está sendo citado aqui anteriormente. Então, indica as respostas corretas para as afirmativas abaixo. Só um hormônio que é inibido pelo HCG. Lembre-se, o HCG é um hormônio produzido pelo gameta feminino, ou seja, o ovócito 2, em metáfase 2, e depois pelo embrião fecundado. Esse hormônio age indicando para o corpo lúteo que está tudo ok, ele deve continuar a sua produção. E o que que produz o corpo lúteo? Progesterona e estrógeno. O HCG é um primo do LH. Ele age fazendo os papéis que o LH deveria fazer nesse momento, ou seja, manter o corpo lúteo. E, secundariamente, esse HCG vai agir sob a progesterona, e a progesterona vai bloquear o LH. Então, na realidade, tem um equívoco aqui. O HCG não inibe a progesterona, e sim age em feedback positivo sobre a progesterona, fazendo com que ela seja produzida, e ela bloqueia o LH e o FSH. Então, na realidade, o HCG, não diretamente, mas indiretamente, vai bloquear o LH e o FSH de forma secundária. Então, há um erro nessa questão, que deveria ser LH, até FSH é possível, mas progesterona, não. São hormônios produzidos pelas células de Sertoli. Lembre-se, a célula de Sertoli é aquela célula que está na parede do túbulo seminífero, e que vai ser responsável pela espermatogênese e pela espermiogênese. Essa célula de Sertoli age sob controle da célula de Leidig, ou célula intersticial. A história funciona assim, a célula de Leidig é ativada pelo LH, ela produz testosterona, a testosterona vai ser captada pela ABP, as ABPs vão ser capturadas pelas células de Sertoli, e vão ser ativadas pela testosterona, que está associada ao ABP. As células de Sertoli, para capturar a testosterona, têm que ser ativadas pelo FSH. Essas células de Sertoli produzem dois hormônios, a inibina e a ativina, para controlar sua inibição e ativação pelo FSH. Mas elas também são capazes de transformar o excesso de testosterona em estrógeno, um hormônio que vai bloquear as células de Leidig, controlando a produção de testosterona. Portanto, três respostas possíveis aqui, ativina, inibina e estrógeno. Sou um hormônio inibido pela inibina, não interessa se é inibina masculina ou feminina, ou se é ativina masculina ou feminina. Esses hormônios agem sobre o FSH, sempre, então guardem isso. Sou um hormônio que faz feedback negativo com o HCG. Como é que é a história? Feedback negativo. Uma substância leva à produção da outra, a outra aumenta a sua concentração e age negativamente, diminuindo a produção da primeira substância. Então, como é que é? O HCG é um hormônio que vai ser produzido, conforme eu falei há pouco, pelo gameta feminino e pelo embrião fecundado. Esse HCG foi formado a partir da ação do LH. Por quê? Porque o LH é o hormônio luteinizante, que faz com que ocorra a produção do corpo lúteo, mas também a ovocitação, a liberação do gameta feminino, que vai produzir HCG. O HCG bloqueia LH. Lembra-se da primeira alternativa? Então, o HCG bloqueia o LH. Então, fazendo um feedback negativo. LH levou à produção de HCG, HCG aumentou, bloqueou o LH. Sou um hormônio que é captado pelas células foliculares. Vamos lá. As células foliculares são as células da granulosa. Essas células vão, sob a ativação do FSH, elas vão captar a androcenediona, que foi produzida pelas células da teca interna, sob a ativação do FSH. Não é isso? Então, tranquilo essa aqui. Agora, mais uma questão desse questionário. Temos, então, uma foto de um ovário em que nós temos vários tipos de folículo, corpo lúteo e corpo álbicas. Então, isso é muito simples. É só para identificar. Esses todos, esses, o A aqui, nós temos corpo lúteo. No B, nós temos o folículo secundário ou antral, aquele cheio de cavidades. No C, nós temos os folículos primários. Aqui, os primordiais são esses pequenininhos aqui, não é? Como é que eu sei que esse é primário? Porque ele é maior, tem várias camadas de células foliculares. E temos um aqui, pelo menos, olha, que já tem um polócito 1. Então, esse é um folículo primário. D, no D, nós temos folículo terciário, folículo maduro ou folículo de grafo. No E, nós temos os folículos primordiais, os pequenininhos, envoltos por uma única camada de células foliculares achatadas ou pavimentosas. Então, a resposta certa é essa aqui. A, corpo lúteo. B, folículo secundário. C, folículos primários. D, folículo terciário. E, folículos primordiais. Outra questão. Essa questão é uma questão de análise de figura. Ela poderia ser uma questão mais difícil se você não prestar atenção. Nós temos o quê aqui? Um ciclo aqui, está vendo? Esse é um ciclo. Esse é um ciclo feminino. E aqui, um segundo ciclo. Ou seja, você tem um ciclo menstrual emendado com o próximo ciclo menstrual. Só isso que tem de complicado aqui. O resto é o gráfico que vocês já conhecem. Vamos lá. Vamos tentar entender o que é. Lembre-se, você tem um pico inicial e um pico de estrógeno. Então, B é estrógeno. Depois, você tem um pico de LH. Aqui, o A. Então, A LH, B é estrógeno. C é FSH. Terceiro pico antes da ovocitação. O que está acontecendo é em 1 aqui. Depois, você tem o quê? Um pico de progesterona. É o D. E você vai ter no 2, início do próximo ciclo. Esse período X que está indicado aqui é o período menstrual. Olha aqui. Período menstrual. O período I seria a fase proliferativa ou folicular. O período Z seria a fase secretória, no final do ciclo. Vamos lá. Sabendo isso tudo, nós podemos seguir à frente. D, IBC, A no período Z. A gente está procurando a incorreta. Ok? Incorreta. Ou seja, a afirmativa é incorreta. As outras, essas estão todas certas. Menos 1. O D. O que é o D? Progesterona. Inibe C. O que é o C? C. O FSH. Inibe o A. O A é o quê? LH. No período Z. Que é a fase secretória. Correto? O aumento na concentração de B. O que é que aumentou? O B é o quê? Estrógeno. No período Y. Y é a fase proliferativa. O aumento da concentração de estrógeno na fase proliferativa está correlacionado com a atuação de A e C. O que é A? A é o FSH. E C, desculpa. A é o LH. E C, o FSH. Correto. O estrógeno aumenta porque você tem um aumento da produção de LH e FSH que age nos folículos. Fazendo com que seja produzido mais estrógeno. Ok? Correto. A inibina age sobre C no final do período Y. O que é que é C? F, S, H. A inibina age sobre FSH no final do período Y. É isso mesmo. A gente está produzindo essa inibina, só para a gente relembrar, o folículo dominante. Ok? A TPM ocorre antes do início de 2. A TPM está aqui. A TPM é a pressão pré-menstrual, antes da menstruação. A menstruação começou aqui. O que é que acontece a TPM? A TPM acontece devido à baixa dos hormônios femininos nesse período aqui. A morte do corpo lúteo lá pelo dia 25, você tem a queda da produção de estrógeno. Aqui, né? A queda de produção de progesterona em D. Ok? Bom, tudo bem. Até agora tudo certo. Agora vamos ver a última, que é a correta e que deve ser marcada para responder a nossa questão. O aumento nos níveis de B. Vamos lá? B é estrógeno. No período Y. No período Y. Ok? Fase proliferativa. Estão correlacionados com a presença de HCG. Claro que não. O HCG começou a ser produzido aqui, no 1, no momento da ovocitação. Ou aqui, no 3, no momento da segunda ovocitação. Então, ele só vai ser produzido depois da ovocitação. Portanto, nada a ver com a produção de estrógeno nesse momento. Posteriormente, sim. Na fase secretória. Mas na fase proliferativa, isso não faz sentido. Vamos agora passar a discutir o questionário 2 da REL2. É o questionário de controle hormonal reprodutivo masculino. De novo, temos uma janela de pop-up para indicar o nome correto das células citadas abaixo. Sou uma célula masculina formada após a meiose 1. Lembre-se. Entrou na meiose 1, espermatócito 1. Saiu da meiose 1, espermatócito 2. Ok? Sou uma célula masculina ativada pelo LH. A célula de Leidig é ativada pelo LH, capta o colesterol, transforma ele em testosterona. Vai agir sobre as células de sertólio que vão ser ativadas pelo FSH. Então, uma célula feminina similar em vários aspectos à célula de sertólio. Qual é a célula? A célula da granulosa ou a célula folicular. Por quê? Porque a célula de sertólio e a célula folicular ou da granulosa, ambas são ativadas pelo FSH. Ambas produzem inibina e ativina. Ambas captam o hormônio masculino. A célula da granulosa capta a androcenediona, que é um hormônio masculino na mulher. A androcenediona, só para lembrar vocês, é testosterona inativa, não é isso? As células de sertólio captam a própria testosterona, por isso elas são similares, fisiologicamente em alguns aspectos, não é? São uma célula masculina presente no compartimento basal do túbulo seminífero, a espermatogônia A. A espermatogônia A sofre mitose no compartimento basal do túbulo seminífero, atravessa a barreira hemato-testicular e se transforma em espermatogônia B, entrando no compartimento que a gente chama de adiluminal. São uma célula feminina capaz de captar colesterol. A célula feminina que capta colesterol é a célula da teca interna. A célula da teca interna capta o colesterol, assim como a célula de Leidig no homem capta o colesterol. Ambas são ativadas pelo LH, só para lembrar para vocês. Mais uma questão. Vamos passar agora a outra questão do questionário controle hormonal reprodutivo masculino, que é tratado sobre os papéis, sobre alguns aspectos da testosterona, um hormônio masculino, não é isso? Um hormônio sexual masculino. Leia cuidadosamente as afirmativas abaixo e indique a incorreta. Ou seja, nós temos quatro alternativas corretas e uma incorreta. A presença de testosterona nas mulheres é importante para a ocorrência de ganho muscular, aumento da libido e surgimento de pelos. Sim, a testosterona é um hormônio que é produzido nas mulheres a partir daquela androcenediona, que é testosterona inativa. Também, alternativamente, a mulher pode transformar o estrógeno em testosterona, através de uma via biosintética. Então, essa testosterona, nas mulheres, assim como nos homens, ela tem esses papéis aqui. A libido, o ganho muscular e o surgimento de pelos são papéis da testosterona, entre outras coisas. Então, os hormônios masculinos estão presentes em menor quantidade do sexo feminino e o contrário também é verdadeiro. A conversão de testosterona em 17 beta-estradiol pelas células de Sertoli modula a produção desse hormônio pelas células de Leide. Preste atenção. 17 beta-estradiol é o outro nome para o estrógeno, não é isso? É o principal dos estrógenos, tanto em quantidade de produção quanto em potência de atuação. Então, a testosterona, que foi produzida pelas células de Leide, age em Sertoli, controlando a atuação de Sertoli. Sertoli, por sua vez, transforma o excesso de testosterona em 17 beta-estradiol e em outros estrógenos. Esses estrógenos agem sob Leide, bloqueando, controlando, modulando a atuação desse tipo de celular. Então, isso está correto. Androcenediona é uma forma inativa que pode ser convertida em testosterona em tecidos periféricos do organismo. Acabamos de falar sobre isso, não é isso? A androcenediona é uma testosterona inativa. Então, ela vai ser ativada nos tecidos. Aqui, ela vai agir mais especificamente no local onde ela é necessária. A concentração muito maior de testosterona no corpo do que nos testículos pode inibir sua produção através de feedback negativo em caso de uso sem se seguir orientações médicas. Vamos lá. Imagina um cara que está tomando uma bomba, uma testosterona de cavalo ou de boi. Essa testosterona, esse análogo sintético, ele vai agir no organismo da pessoa, fazendo com que ela tenha um aumento, um acréscimo de testosterona no seu organismo, enquanto ela usar o hormônio. Essa testosterona pode ser receitada por um médico em quantias fisiológicas. Mas, normalmente, nesse caso que eu estou falando da bomba, o cara vai se automedicar. Então, ele está tomando grandes concentrações de testosterona. Parte dela vai ser transformada em estradiol, hormônio feminino, dando resultados que o cara não quer, feminilizando o cara. E parte dessa testosterona, que está em excesso, ela vai agir nos próprios testículos, fazendo com que o testículo pare de produzir a sua testosterona. Só que aqui está invertido. A concentração muito maior de testosterona está no testículo, e não no corpo. Mesmo que você não saiba sobre isso, eu falei na aula sobre isso, né? Mesmo que você não saiba, é muito fácil de lembrar. Se a testosterona é produzida no testículo, você tem que ter mais testosterona no testículo, obviamente. No local de produção, do que no próprio corpo. Então, aqui está incorreto. Está invertido isso. Ok? Então, essa já está incorreta. Vamos ver a última. A testosterona é importante para o alongamento dos ossos longos, enquanto o estrógeno causa a ossificação das epífises. Só um comentário. Eu nunca tenho questão errada por erro de digitação. Nós temos um erro de digitação, tá? O que não invalida o que está escrito aqui. Testosterona é importante para o alongamento dos ossos? Sim. Enquanto ela faz crescimento, né? A menina cresce porque a adolescência, na puberdade, ela começa a produzir testosterona a partir do estrógeno que ela tem, né? Então, há um estirão de crescimento, assim como o menino. Então, a testosterona faz o alongamento dos ossos. O estrógeno, que vai ter uma produção mais elevada no final desse período, né? Ele vai causar ossificação das epífises. Ou seja, a epífise, que é a pontinha do osso, ela vai se ossificar, terminando o crescimento. Então, quando a gente está em crescimento, é a testosterona que nos faz crescer. Quando a gente para de crescer, é o estrógeno que bloqueia o crescimento via ossificação das epífises. Então, essa aqui está correta também. A errada é essa daqui, ó. Ok? Vamos passar para a próxima. Essa fala sobre controle hormonal reprodutivo masculino, não é isso? Tratando de anabolizantes, as famosas bombas. Uma questão também de marcar, né? De múltipla escolha. O uso de anabolizantes é um recurso utilizado de forma ilícita para ganho muscular. Eu disse na outra questão, esse anabolizante é um análogo sintético da testosterona usado em animais. Aliás, até para animais ele está proibido hoje. Pelo menos no Brasil. Contudo, essas substâncias podem causar uma série de efeitos nocivos. Esses efeitos se devem principalmente... A gente tem que marcar a reta, é isso? Problemas causados pelo excesso de testosterona no organismo do usuário. A desregulação hormonal do eixo hipotalâmico hipofisário-gonadal do usuário. Os efeitos tóxicos de substâncias ingeridas pelo organismo do usuário. A incapacidade do organismo do usuário de metabolizar o excesso de substâncias ingeridas. A capacidade de interconversão dessas substâncias em outros hormônios e colesterol. Essa é uma questão que se você pensar bem, poderia marcar as outras alternativas também. Mas a mais correta delas é essa aqui. Por causa da interconversão de substâncias. Claro que se o cara está tomando muita testosterona, esse excesso de testosterona vai causar problemas. Claro que esse excesso de testosterona vai desregular o eixo hipotalâmico hipofisário-gonadal. Claro que a substância ingerida em grande quantidade vai ter efeitos tóxicos. Claro que a incapacidade do organismo de metabolizar o excesso dessas substâncias ingeridas vai estar agindo também. Mas é, no final das contas, a interconversão dessa testosterona em outros hormônios sexuais e em colesterol que vai agir no cerne da questão, causando os problemas para o usuário. Então, o item mais próximo de dar uma resposta que resolva o que está falando aqui em cima, a letra E. Capacidade de interconversão dessas substâncias em outros hormônios e em colesterol. Agora, uma outra questão do questionário controle hormonal produtivo masculino. Uma questão de soma, não é isso? Então, você vai dar só o resultado numérico aqui, não vai indicar soma não. Então, você vai ter várias alternativas e vai somando as que são corretas. As células da granulosa convertem androcenediona em estrógeno. Vamos lá. A célula da granulosa é uma célula feminina. Ela pega a androcenediona, que foi produzida pelas células da teca interna, liberada na circulação. Essas células da granulosa, ativadas pelo FSH, pegam a androcenediona e transformam ela em estrógeno. Correta. Esse 5 aqui está correto. 10. As células de Leidig capturam a testosterona através do ABP. Cuidado, não é Leidig. É a Sertoli que captura através do ABP. Essa aqui está errada. 20. As células da granulosa e Sertoli são semelhantes, pois ambas são ativadas pelo FSH. Granulosa é ativada pelo FSH? Sim, já falei. Sertoli é ativada pelo FSH? Responde isso numa questão anterior. Verdade? Então, 5, 20, 25. As células de Leidig são controladas pelas células de Sertoli através da produção de progesterona? Leidig é controlado por Sertoli? Sim. Assim como Leidig controla Sertoli. Só que é através da produção de estrógeno e não progesterona. O que está errado? As células de Leidig são similares às células da teca interna, pois ambas são controladas pelo LH. Verdadeiro. LH age em Leidig e age também na teca interna, fazendo com que elas captam colesterol e transformem esse colesterol no hormônio masculino. No caso de Leidig é a testosterona, no caso da teca interna é a testosterona inativa, a androstenediona. Essa também está certa. A gente já vinha com 5, com 20, 25, com 50, 75. Vamos passar agora a analisar as últimas seis questões do questionário 3. O questionário da REL 2 trata de uma comparação entre os controles hormonais masculinos e feminino. Vamos lá. É uma questão com gráfico. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os diferentes componentes do gráfico. Depois, nós temos uma série de afirmativas sobre as letras do gráfico. Então, se nós soubermos o que cada letra quer dizer, fica fácil de nós avaliarmos isso aqui. Então, vamos lá. Todos os hormônios indicados para as letras no gráfico mostrados são feitas as seguintes afirmações. Então, eu tenho A, B, C e D. O A é um hormônio que tem um pico antes da avocitação, está vendo? Então, é um estrógeno. Ele começou antes, depois cresceu. É isso? Depois ele cai, depois da avocitação, volta a subir. Olha aqui. A é estrógeno. B é um hormônio que vem no nível baixo durante a fase 1, a fase proliferativa, está entre menstruação e avocitação, não é isso? E aumenta, tem um pico na fase 2. A fase depois da avocitação, portanto, a fase chamada fase secretória. Então, o B é a progesterona. A é estrógeno, B é progesterona. O C é um hormônio que tem um pico antes da avocitação. Esse hormônio, que inclusive tem um pico normalmente nos gráficos indicados maior que o outro, é o LH. Ele tem o pico, depois ele cai na fase secretória. E D, para completar, seria o FSH. Então, A é estrógeno, D é progesterona, C é LH e D é FSH. X e Y são dois hormônios que estão agindo na fase proliferativa. O X é, pela curva que começou e terminou um pouco antes do Y, X é uma ativina. Y é uma inibina, produzida, então, pelo folículo dominante. Enquanto o X é produzido por todos os folículos em crescimento. Ambos esses hormônios, X e Y, vocês sabem, agem no D, no FSH. Vamos lá. Eu tenho que achar as afirmativas corretas. O hormônio B é inibido pelo hormônio D. O hormônio B é a progesterona. A progesterona é inibida pelo D? Não, ao contrário. Ela inibe o D. Senão, o D a inibe. Então, essa aqui você corta. O hormônio Y inibe o hormônio D. O hormônio Y é uma inibina. E age sobre o FSH, inibindo o FSH. Essa aqui está certa. É isso. Os hormônios C e D ativam a produção do hormônio A. O hormônio C, LH. O hormônio D, FSH. Ativam a produção do estrógeno. Correto? Não é isso? É o aumento de C e D a nível hipotalâmico que vai fazer com que você tenha uma produção de estrógeno para os folículos em crescimento. O hormônio X, ativina, ativa a produção do hormônio B. O hormônio B é progesterona. Não. A ativina age sobre FSH. Sempre. A ativina e inibina sobre FSH. Essa aqui está incorreta. Os hormônios, o hormônio A, qual que é o hormônio A? Estrógeno. Inibem a produção do hormônio Y. Nada a ver. Na realidade, o estrógeno vai agir lá a nível de FSH, fazendo com que você tenha uma produção de FSH. O hormônio Y é produzido pelas células foliculares ou da granulosa para bloquear esse FSH. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, incorreta também. Sabemos que a 2 e a 3 estão corretas. Vamos lá. As afirmativas estão incorretas? Não. Sabemos que tem duas corretas. A afirmativa 2 e 5 estão corretas? A 2 está. A 5 não. As afirmativas 1, 3 e 4 são corretas. A 3 não sabemos que está correta. As outras não. Afirmativa 1, 3 e 4 são incorretas. Afirmativa 1 e 4 são incorretas. A 3 está correta. Então, nos resta só essa aqui. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. Pronto. Resolvido o problema. Vamos passar agora a observar uma outra questão de gráfico. Essa questão, inicialmente, parece mais complicada que as outras. E, realmente, ela é um pouco mais complexa. Mas, vocês vão ver que uma análise dela não a torna tão difícil assim. E sigam, então. Fali as frases sobre as figuras apresentadas e indica a afirmativa incorreta. Nós temos picos de hormônios aqui. Vou começar de baixo para cima. Os hormônios hipofisários estão aqui. LH indicado em preto. FSH indicado em verde. Os hormônios produzidos pelas gônadas. Nós temos aqui a progesterona indicada em preto. O estradiol indicado em vermelho. E as inibinas. E as inibinas. Vocês não sabem, mas existem dois tipos de inibina. A inibina A e a inibina B. Repare uma coisa. A inibina A tem um pico aqui. A inibina B tem um pico aqui. São picos diferentes. Vamos dar uma olhada para a gente tentar ajustar isso ao ciclo feminino. Repare. Dia zero. O pico de LH antes da ovocitação. Portanto, logo aqui, logo a seguir, nós vamos ter a ovocitação. Então, o tempo zero é o pico de LH. Antes do pico de LH, ou seja, daqui para cá, nós temos a fase proliferativa. E no início, a fase menstrual. Daqui para cá, nós vamos ter a fase secretória. A grosso modo. Lembre-se que o pico de LH ocorre 36 horas antes da ovocitação propriamente dita. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer isso. Fase secretória, fase proliferativa. Já resolvemos os nossos problemas. Querem ver? Vamos lá. O estradiol produzido antes e após o dia zero tem origem diferente. O que é o estradiol? O estradiol está aqui, indicado em vermelho. Nós temos um pico de estradiol aqui. Ou estrógeno, se vocês quiserem. E um pico aqui, indicado em vermelho. Esse estradiol, ou esse estrógeno, aqui ele vem das células foliculares. E aqui, esse estradiol vem do corpo lúteo. Então, está certo. Os dois têm origem diferente. O pico de estradiol no dia 7 está relacionado com a atuação das células granulosas luteínicas. Nós temos um pico de estradiol aqui. Esse pico vem do corpo lúteo. Lembre-se, o corpo lúteo tem as células granulosas luteínicas e as células tecaluteínicas. Então, as células tecaluteínicas são aquelas que produzem progesterona. Enquanto as células granulosas luteínicas transformam a progesterona em estrógeno. Correto. Então, no dia 7. Cadê o dia 7? Olha aqui. Dia zero, dia 7. Então, esse pico aqui que nós estamos falando. Menor a concentração dos hormônios hipofisários após o dia zero. Os hormônios hipofisários, LH e FSH, nós estamos falando aqui. Está relacionado com o aumento dos hormônios luteínicos. Quais são os hormônios luteínicos? Os hormônios do corpo lúteo estão aqui. Progesterona e estradiol. Então, eles aumentam, fazem feedback negativo sobre FSH e sobre LH. Aqui está correto. Agora, olha que interessante essa questão aqui, esse item. As inibinas A e B produzidas pelos folículos ovarianos controlam o FSH hipofisário. Vamos lá. Nós temos a inibina A, que está indicada em peto. Olha, ela tem um pico aqui, na fase secretória. E a inibina B tem um pico. Tem um pequeno pico, tem um pico menor aqui. Tem um pico maior aqui, exatamente após a ovocitação. Está vendo? Então, essa inibina, aqui tem um pico na fase, vamos dizer assim grosseiramente, na fase proliferativa. Enquanto a outra tem um pico na fase secretória. Então, preste atenção. As inibinas A e B produzidas pelos folículos ovarianos controlam o FSH hipofisário. É verdade, a inibina controla o FSH hipofisário. Mas, essas inibinas não são produzidas todas pelos folículos ovarianos. Por quê? Porque na fase proliferativa, nós não temos folículos ovarianos. Desculpa. Na fase secretória, nós não temos folículos ovarianos ativos. Então, essa inibina A aqui, ela tem que ter outra origem, não dos folículos, que não estão ativos nesse momento. Então, esse item está errado. Último item. Os picos dos hormônios hipofisários próximos ao dia zero. Hormônios hipofisários LH e FSH. Estão relacionados com a atuação do hormônio produzido pelo folículo ovariano. Bem, um hormônio produzido pelo folículo ovariano. Qual é o hormônio que vai ser produzido pelo folículo ovariano e que vai agir aqui, em feedback positivo sobre LH e FSH? Estradiol. Vocês conhecem bem. É isso? Estradiol ou estrógeno. Ele age aqui, ele tem o pico e depois nós vamos ter os dois picos de LH e de FSH. Então, a reta também. Próxima. Uma questão de múltipla escolha relacionando os hormônios e os seus mecanismos de feedback. Bom, avalia as frases sobre ocorrência de mecanismos de feedback, retroalimentação, negativos e positivos. Indique a incorreta. Vamos lá. A relação entre a ativina e FSH antes da ovocitação é um exemplo de feedback positivo. Vamos lá. A ativina age sobre a FSH. A FSH aumenta a sua produção e vai aumentar a produção de ativina. Correto? Então, essa aqui está correta. A relação entre HCG e LH após a ovocitação é um exemplo de feedback negativo. Lembre-se, o LH levou à produção do corpo lúteo. E o corpo lúteo vai, após a produção do corpo lúteo, até a liberação do gameta feminino. Vai se ocorrer fecundação e transformar no embrião. O gameta feminino e o embrião produzem HCG. De certa forma, o LH levou à produção do HCG. Então, LH, o A, levou à produção de B, o HCG. O HCG fez o quê? Bloqueou o LH. Então, feedback negativo. Correto? A relação entre GNRH, o que é GNRH? Hormônio hipotalâmico. E as gonadotrofinas? O que são as gonadotrofinas? Hormônios da adeno hipófise, LH e FSH. Antes da ovocitação, é um exemplo de feedback negativo. Claro que não. Exemplo de feedback positivo. Aumentos na concentração de GNRH, leva a aumentos na produção de gonadotrofinas. Então, esse está errado. Vamos ver se as outras duas estão corretas. A relação entre o estrógeno, o FSH e o LH, próxima da ovocitação, é um exemplo de feedback positivo. Sim. O estrógeno aumenta, age sobre o LH e o FSH na adeno hipófise, que vão aumentar seus níveis fazendo um pico, dois picos, é um pico de cada, antes da ovocitação. Correto? A relação entre progesterona e FSH ou pós-ovocitação é um exemplo de feedback negativo. Correto? A progesterona surgiu por causa da atuação do LH e do FSH. Essa progesterona está onde? No corpo lúteo. Não é? Ela age bloqueando o LH e também bloqueando o FSH. É um feedback negativo. O FSH levou a progesterona, a progesterona aumentou de nível e bloqueou o FSH. Então, correto? A incorreta, então, realmente é só essa aqui. A relação entre GNRH e gonadotrofinas, antes da ovocitação, é um exemplo de feedback negativo. Vamos comentar agora sobre uma questão de múltipla escolha em que nós devemos assinalar a estimativa correta e que trata de informações sobre o HCG. Primeira alternativa. O HCG é produzido inicialmente pelo corpo lúteo e posteriormente pela placenta. Isso é inverídico porque inicialmente o HCG é produzido pelo gameta feminino, o ovócito 2 e depois pelo embrião fecundado. E no último momento pelo core, uma parte do embrião que faz parte da placenta. Portanto, informação incorreta. O HCG é bastante similar ao FSH e por isso assume papéis dessa gonadotrofina hipofisária. Falso. Porque o HCG é similar ao LH e vai assumir papéis do LH e não do FSH. A presença de HCG ativa a produção de LH e de progeterona. Falso. Por quê? Porque o HCG, produzido pelo embrião e pelo gameta feminino, age sob o corpo lúteo e vai produzir progeterona. Então, essa relação aqui está correta. Mas, por outro lado, essa relação aqui está errada porque o HCG não reage diretamente com LH. Nesse momento de produção de HCG, há uma produção de progeterona e essa, por sua vez, bloqueia a produção de LH. Então, informação incorreta. O HCG é denominado hormônio da gravidez, pois somente surge nessa fase da vida feminina. Falso. O HCG é o hormônio da gravidez porque ele indica a ocorrência de gravidez. E, na realidade, ele surge antes dessa ocorrência, ainda dentro, produzido pelo próprio gameta feminino. Portanto, incorreta. Os testes de urina para HCG podem apresentar resultados falsos negativos em mulheres saudáveis. Bem, essa é a afirmativa correta. Por quê? Porque se você faz um teste de urina para HCG e esse HCG no seu corpo ainda não está em níveis detectados, o teste vai dar negativo. Mas é um falso negativo porque você está grávida, mas ainda não tem níveis detectáveis do HCG. Por isso, afirmativa correta. Vamos avaliar mais uma questão de múltipla escolha em que devemos avaliar e encontrar a alternativa correta. A isquemia do extrato funcional do endométrico está relacionada com a diminuição dos níveis de FSH na fase luteínica. Essa isquemia, falta de circulação sanguínea do extrato funcional, está relacionada com diminuição dos níveis de progesterona e não de FSH na fase luteínica. Então, incorreta. A capacidade de interconversão de hormônios de esteroides é explorada pela hipófise na fase secretória. Na realidade, quem explora a interconversão de esteroides é o próprio folículo em desenvolvimento. Então, você poderia dizer folículo, poderia dizer ovário. E a fase, na realidade, é a fase proliferativa. Por outro lado, se você quiser manter a fase secretória, você pode pensar naquela conversão do corpo lúteo, que é capaz de transformar estrógeno em progesterona. Então, nenhuma se encaixa com o papel aqui da hipófise. Então, incorreta também. A ligação do hormônio luteinizante às células da granulosa é essencial para a produção de androcenediona. Errado. O hormônio luteinizante, o LH, se liga às células da teca interna para a produção de androcenediona. O período fértil feminino ocorre durante apenas 72 horas no meio do ciclo feminino de 28 dias. O período fértil ocorre apenas por 24 horas e não 3 dias, como indicado aqui. A tensão pré-menstrual está relacionada com a queda dos níveis de progesterona e estrógeno, devido à diminuição na concentração de HCG. Correto. Não teve fecundação, o gameta feminino morreu, cessou de produzir HCG. O HCG deixou de assinalar, de indicar para o corpo lúteo que estava vivo. Portanto, o corpo lúteo desapareceu em torno do 25º dia e com ele os níveis de progesterona e estrógeno diminuíram, ocasionando então a tensão que vem antes da menstruação, pré-menstrual. Então, correta é essa última alternativa aqui. Vamos passar agora a analisar a última questão dos questionários do Réu 2. É uma questão em que nós devemos avaliar as frases sobre essa curva hormonal que vocês conhecem e indicar a somatória das alternativas corretas. Vamos lá. Valendo o 2. A relação entre LH e FSH é um exemplo de feedback positivo. Não há relação entre esses hormônios. Eles são produzidos por células diferentes dentro da hipófise. E a produção de um não influencia na produção do outro. Então, é errado. A relação entre progesterona e LH é um exemplo de feedback negativo. Realmente, o LH leva à produção do corpo lúteo e o corpo lúteo produz progesterona. Depois da progesterona, bloqueia o LH. Então, feedback negativo. Correto? Soma 4. A relação entre estrógeno e FSH é um exemplo de feedback positivo. Nesse ponto aqui, sem dúvidas. O estrógeno vai aumentar, vai agir na hipófise e lá na adeno-hipófise, as células que produzem FSH vão aumentar a sua produção. Então, o aumento de um levou ao aumento do outro. Feedback positivo. Correto? 4 e 6. 10. A relação entre estrógeno e progesterona é um exemplo de feedback positivo. Não. O estrógeno pode ser convertido em progesterona e o contrário também. Mas, a produção de um não afeta na produção do outro. Então, diretamente, não. Não é exemplo de feedback positivo. A relação entre HCG e progesterona é um exemplo de feedback positivo. Realmente, o HCG é produzido pelo gameta feminino, depois pelo embrião fecundado. A sua produção vai agir fazendo com que ocorra o desenvolvimento do corpo lúteo. Esse corpo lúteo produz progesterona. À medida que nós aumentamos os níveis de HCG, aumenta os níveis de progesterona. Então, um exemplo de feedback positivo. Somo a 10. 4 e 6. 10. Com 10. 20. Resposta correta. 20. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Bom estudo.